Olá, estamos aqui no finalzinho da 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal aqui de Jandira, não é? E vamos bater um papo aqui por meio da TV Câmara com os vereadores. Vamos conversar hoje aqui com dois vereadores que assinaram alguns requerimentos juntos e requerimentos importantes, viu? Hoje eu vou falar aqui com o vereador Beda, que é o vereador Marcos da Silva Ferreira e com o vereador Michel de Oliveira, que é o mais conhecido que o vereador Michel. Gente, eu vou começar o nosso bate-papo hoje aqui. São quatro milhões de emendas que veio para a cidade, não é? E essas emendas, me parece, vão ser usadas para asfaltar algumas ruas da nossa cidade. Eu queria começar com o vereador Marcos, não é? O vereador Beda, falando um pouquinho sobre essas emendas que, de uma forma ou de outra, foram esforços de vocês dois para que elas viessem para a cidade. Primeiramente, eu quero agradecer novamente o espaço que você está dando para a minha pessoa e para a pessoa do Michel, o vereador do partido do PRB. Essas emendas aí foram destinadas a 725 mil, com a pista de atletismo, que será realizada ali no Tabrado, com reforma de vestiários e criação de outros vestiários, e também a emenda asfáltica, para estar recapiando as ruas ali, não só do Parque Santa Tereza, mas também ali a Rita Nascimento Duca, que é da nossa região, também ali, deixa eu só pegar aqui, eu gostaria de falar algumas ruas para as pessoas que estão nos assistindo agora. Ali no Tereza, a Rua Crescêncio Pereira, Ferraz de Vasconcelo, Rua Imbu, Rua Diadema, Rua Tóquio, Rua Quioto, Rua São Caetano, Rua São Roque, Mariporã, Rua Arujá e Rua São Bernardo. Depois, na fala, o meu amigo aqui, companheiro de partido, vai falar as demais ruas. Eu quero agradecer ao Antônio Bulhões, deputado federal do PRB, que, junto com o Vinícius, outro deputado federal do PRB, que coordenou essas emendas para a nossa cidade, que nós sabemos que nossa cidade depende de emendas, e o papel do vereador é isso, e buscar essas emendas para estar melhorando cada vez mais a nossa cidade. E eu quero agradecer aqui, parabenizar esses dois deputados federais, Antônio Bulhões e Vinícius. Agora eu vou deixar aqui também com o amigo um pouco, porque ele está falando aí das emendas. Falar um pouquinho aqui com o vereador Michel, não é? Vereador Michel, fala um pouquinho para nós dessa emenda e da importância dela, e da luta, logicamente, de vocês irem lá e buscar esse dinheiro para a cidade. Qual a importância dessa luta? Claro, com certeza, eu também quero agradecer aqui, Zé Brasil, o espaço que você está abrindo para a gente, divulgar, como disse meu companheiro, o vereador Beda, somos do mesmo partido, o PRB, essa grande conquista, porque, na verdade, nós sabemos que a cidade de Jandira é uma cidade carente, 17 quilômetros quadrados, e esse total de emenda vem de encontro à nossa necessidade aqui no município de Jandira. Aproximadamente aí 4 milhões de emendas. O Beda falou algumas ruas, falou ali referente ao tablado, ao atletismo, né? Que vai estar, a pista de atletismo que vai estar sendo feita ali, e são grandes conquistas. Temos aqui também algumas ruas, Avenida Conceição Samartino, Rua Felipe Camarão, Rua Fernando Pessoa, Rua Henrique Dias, Rua Juvenal Faustino de Melo, Rua Presidente Castelo Branco, e Rua Rita do Nascimento Duca. Então, a gente fica feliz, é uma conquista muito grande para a nossa cidade, e também gostaria de agradecer aos dois deputados federais do nosso partido, do PRB, o Antônio Bulhões e o deputado Vinícius, que direcionou esses valores aqui para o nosso município. Vereador, são verbas carimpadas, não é? São verbas que vêm exatamente para esse tipo de serviço. Tem aí uma data aproximada de quando vai começar esse serviço? Os convênios, não é? A licitação, esse tipo de coisa. Tem uma data já determinada? Não tem uma data determinada. Ela já está, como eu tenho aqui, pela responsável, a senhora Sandra Regina, ela já está em processo, ela já está no convênio, já está em processo, até o contrato de repasse aqui, eu tenho um número que é o 10.364.22.2016. Então, ela já está em processo, eu acredito que logo, logo vai estar abrindo aí o processo licitatório, para as empresas participarem, e para que esse dinheiro possa ser investido aqui nas ruas da nossa cidade. Importante também, vereadora, vocês abordaram esse tema hoje, lembrando que esses requerimentos foram aprovados hoje aqui na casa, vocês abordaram um tema muito importante aqui, que é a questão da Sabesp, não é? Tem ruas aí que na legislatura passada, aliás, na época do G, passou o asfalto, e atrás veio a Sabesp arrebentando tudo. Eu acho que está na hora de acabar com essa farra, não é? Porque faz um trabalho bem feito, é uma reclamação atrás da outra, vem a prefeitura, arruma, e de repente vem a Sabesp sem responsabilidade nenhuma, não é? E acaba desfazendo um trabalho que é tão difícil de ser feito. A respeito da Sabesp, eu entrei com requerimento aqui, questionando que a Sabesp tinha mais de 20 anos aí sem contrato com a prefeitura de Andira, e naquele momento eu questionei que poderia fazer uma consultoria, pegar uma empresa e fazer uma consultoria técnica para estar fazendo esse contrato aí. E tem em contrapartida, ela está asfaltando as ruas da cidade, seria de grande valor, né? Se tivesse esse contrato aí, mas não vamos desistir também, e vamos cobrar. E a Sabesp, esses dias mesmo, eu estou com uma luta minha há cinco anos, ali onde eu resido, no Jardim Patriarca, um término da rua ali, da Rua Gama, que fazia mais de 20 anos que os moradores lá sofrem, né? E o prefeito é o Paulo Barufi, graças a Deus aí, atendeu um requerimento da minha autoria e fez a rua lá, o térmio asfáltico. E passou uma semana, a Sabesp foi lá e quebrou tudo. Então, eu fico pensando assim, tem hora que eu fico pensando, é só colocar o asfalto que eles vão lá e quebram tudo e deixam bagunçado. Igual eles fizeram com a Via Expressa, né? Que foi uma emenda mais de três milhões e meio. E hoje, veja a situação da Via Expressa, toda remendada. E eles não têm pudor nenhum, eles chegam, quebram e é desse jeito. E tem jeito de reverter isso, vereador Michel? Com certeza, com certeza. o presidente da Câmara hoje na fala do vereador Beda e o presidente da Câmara reforçou. A gente estará fazendo uma comissão aqui de vereadores para que possa estar cobrando da Sabesp, né? É tão difícil você trazer uma emenda, trazer... Como o Beda foi muito feliz na sua fala, ele lutou por cinco anos para que a Rua Gama fosse recapeada e aí o vereador conquista, né? Com muito esforço a conquista, aí a Sabesp vem e acaba abrindo buracos, aí deixando de forma ridícula uma rua que o vereador lutou tanto para alcançar o objetivo aí. É complicado. Hoje foi aprovado também um documento aqui assinado por vocês dois, não é? No qual pede aqui a melhoria, não é? Lá para a área de lazer do trabalhador. Queria que vocês falassem um pouquinho também dessas melhorias e se está incluso nessas verbas aí e essa melhoria lá da área de lazer do trabalhador. Esse requerimento aí, ele é uma emenda também do PRB, né? Eu já falei no começo da fala, Antônio Bolhões ali, deputado federal, quero parabenizar ele aqui novamente, que é um gesto aí, um gesto humilde, pedir obrigado para as pessoas que veem o seu município. E ele está vendo, ele mandou uma emenda de 725 mil que o prefeito, junto com o seu corpo técnico, lá vai fazer uma pista de atletismo, vai ser a primeira aí nesses 50 e poucos anos de Andira, que vai fazer a pista, reformar ali os banheiros, vão fazer mais banheiros ali, vestiários, para estar formando atletas na cidade. É de grande avalia também essa emenda aí, que o esporte é saúde, saúde é tudo. Lógico, é verdade. Então, é do deputado Antônio Bolhões também. Exatamente. Vereador Michel, esse tipo de requerimento em conjunto, reforça mais essa questão lá com o prefeito, de pedir, que você falasse um pouquinho dessa tese interessante de vocês assinarem os documentos juntos. Não, com certeza. É sempre bom estar unidos, né? Para o bem comum da cidade de Andira, é sempre bom estar unido. E eu quero até usar um texto bíblico aqui, que dois é melhor do que um, né? Dois têm mais força do que um. Acredito que o prefeito sempre tem mostrado aí disponível a ouvir as nossas sugestões e as nossas solicitações, até porque nós estamos pedindo para a cidade, né? Então, está de forma tranquila, assim, estou com o Beda aí, o vereador, somos do mesmo partido aí. Estamos na luta. Eu queria falar também de um outro requerimento aqui, em parceria sua, só que não com esse Marcos aqui, com outro Marcos, não é? Com o vereador Marquinhos, que é melhoria lá para a Guarda Municipal, para o posto da Guarda Municipal, lá do Gabriela, não é? Que eu tenho acompanhado esse debate de vocês, vocês vêm pedindo isso já faz um tempinho, para que melhore aquilo lá, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é a Guarda, que é um posto avançado ali no Gabriela, né? O vereador Marcos, conhecido como Marquinhos, está nessa luta aí, e a gente também está apoiando a luta dele. Hoje a Guarda está precisando de muitas coisas, viu? A gente acompanhou hoje a sessão aqui, muitos requerimentos, solicitando o posto da Guarda, né? Vereadores pedindo um posto avançado da Guarda no Mirante, outros no Vale do Sol, porém a Guarda precisa que o prefeito olhe com um olhar aí de carinho, pois está havendo grandes necessidades ali, e uma delas é ali do posto avançado do Gabriela. Reformar, solicitar mais um guarda para dar apoio aos dois que estão ali, referente ao número, né? de telefone da Guarda para que possa ser divulgado e a população possa ser atendida da melhor maneira possível. Lembrar também, vereador Michel, que a questão da Guarda Municipal não é só, por exemplo, não é fiscalizar o erário público de forma nenhuma. Tem uma infinidade de serviços que são prestados por elas, inclusive serviços sociais, não é? Sim, sim. A Guarda trabalha, eu costumo dizer que a Guarda é multiforme, sempre está trabalhando, combate o crime, o tráfico de droga, mas também há palestra de conscientização referente ao uso indevido de drogas ilícitas, a Guarda é comunitária, meio ambiente, a Guarda trabalha voltada também para o meio ambiente, tem um departamento ali, tem a Ronda Maria da Penha, então assim, a Guarda está sempre disponível para ajudar o cidadão jandirese. Está certo. O vereador Beda queria falar um pouquinho sobre o Mais Médico, alguma coisa nesse sentido? Hoje, teve um requerimento do amigo aqui, o Silvio Cabelereiro, questionando a falta de psiquiatra na cidade. Eu nem falo falta de psiquiatra, tem outras especialidades que não tem na cidade, tipo neuro, nefrologista, pneumologista, otorrino, e outros mais aí, e teve esse debate aqui, queria também pedir a secretária de saúde, que olha com bons olhos aí, e que traz esse especialista aí, que a população necessita. Exatamente. E somos cobrados diariamente, e é isso que está precisando a cidade, especialistas aí, para a área de saúde. Muito bom. Conversei hoje com dois vereadores, o mesmo partido, trabalhando sempre em conjunto, eu acho que é assim que funciona, e de uma forma ou de outra, as conquistas estão chegando, não é? Está aí 4 milhões para a capa asfáltica da cidade, isso é muito importante. Vereador Michel, queria falar mais alguma coisa, está joinha, está tudo bacana. Ficamos por aqui, na próxima sessão, a gente vai conversar com mais dois vereadores, e com certeza, sempre com um assunto... E aí